Aplausos Hino a nervous Queira a vida de eu a Hino a nervous Queira a vida de eu a Hino a nervous Hino a nervous Queira a vida de eu a Hino a nervous Queira a vida de eu a Hino a nervous Tá bom patroa Nossa você tá estressada hein Deixa a vida te levar patroa É Vai tá bom beijo Eita é a chapa Ei, gente, boa noite Boa noite Não estrague minha cena, boa noite Boa noite Aí Olha, meu nome é Elisa Nath E eu sou mais conhecida como Iva Help É, olha Eu sou uma profissional liberal, entendeu? Eu sou uma profissional terceirizada Eu tenho três empregos Terceirizada, três empregos Ai, Deus, eu não aguento comigo Ai, Deus Olha De manhã, eu trabalho na casa da dona Suzana Vieira É, velha chata Olha À tarde, eu trabalho na casa da dona Ana Maria Braga E nos finais de semana Eu cuido da beleza das pessoas da minha cidade, ou? Bom Gostaria que vocês conhecem agora O meu salão de beleza O meu salão de beleza É É Olha Aqui no meu salão É Se você quiser fazer uma escova progressiva Dá aquela chapada no pico Depilar as partes mais íntimas do mundo É só vir aqui no meu salão Que eu dou um jeitinho em vocês logo logo Olha Aqui no meu salão eu cuido de celebridades de alto nível E de pessoas da minha cidade também O meu salão de beleza Ficou com o gato Eu sou preso Tem uma festa hoje Da revista Fácil Eu preciso estar lindíssimo Ih, fofinha E espera só um pouquinho que eu vou deixar você num luxo E aí, como é que você tá? Menina, tô tão mal Por quê? Nossa, tô tão mal Bateu uma cenuzita Menina Mas por que isso? Nossa, bem assim né Lá em casa não Lá no lado onde eu moro tá chovendo muito né Aí chove e tem as goteiras lá de casa Cai no armário Menina, abre o armário Veio aquela humildade toda Menina Me bateu uma cenuzita infernal Meu Deus, tô toda entupida É mesmo Menina, verdade Nossa senhora Ui! Ai meu Deus Ai Oi Ah, o que foi Tom? Tom? Ah, já disse que não Tom, me esquece Vai Quem é? Vai Tom Cruise Menino Milarda Oi Ai Tom Tchau Vai Aonde? Ih menina Ele sim Desde Top Gun Que ele fica atrás de mim Querendo que eu corte o cabelo dele Fala que eu não me envolvo com gente assim Mas ele insiste Fala que eu não me envolvo com gente desse tipo Mas ele insiste Aí eu falo que não me envolvo com gente comprometida Mas ele insiste Ai meu Deus do céu Olha, espera só um pouquinho que eu vou atender assim Já vou aí, tá bom? Iba 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 Eu tô me sentindo uma jaca Eu preciso estar linda pra festa Por favor, me ajuda Deixa eu te falar um negócio Senta aqui Sim Se acertar que é uma jaca Já é meio caminho andado Eu vou te dar Ai na outra metade da minha a gente tenta É Não Na sua situação não dá muito não É, mas a gente tenta reverter um pouco Esse tipo de tal Ih relaxa E ai amiga Que que você me conta de novidades? Menino de sempre Essas celebridades me cansam Sabe? Nossa senhora Não, você não sabe qual foi a última De quem? A última daquele garotinho do High School Musical O que? Calma, gente, High School Musical O Zé Jefferson? Esse bichinho mesmo Deixa eu ensinar Me ligou, chorando, bêbado, falando Ivá, me joga no Google, me chama de pesquisa E me diz que eu sou tudo que você procurava Ai, Ivá, que original Mas que eles não tem convenção de fazer, o que você falou? Falei pra aquele garotinho Que eu não sou nenhuma Maria e Gabriela da vida, não, tá? Falei o que eu vou dar Madonna pra ele, sabe? Com ela e no fim de vez Danete, só você, você dispensou um Zé Kietro Você não esquece O Vanessa do Socorro, pelo amor de Deus, me ajuda Ai, ai, essa daí Em primeiro lugar Eu detesto que me chamem de Vanessa do Socorro Tá bom? Sou conhecida como Iva Help Em segundo lugar Quando entrar no meu estabelecimento Entre com classe Você entrou aqui parecendo uma vaca correndo abate, tá bom? Mas credo Credo? Credo o que, minha roupa? Daqui a pouco o meu falãozinho vai ficar mal falado e a sua cabeça é sua Sabe, eu tô de estado, sim, que eu vou fazer uma viagem internacional, sabe? Vai pra onde? Vai pra Europa, vou pra Austrália Vários viagens Nossa, ó, cuidado e porque quem nunca comeu melado Quando come se lambuza Entendeu? Ai, só você mesmo Mas então Você deve estar acostumada a ser até em celebridade no mundo inteiro Deve ser até um todo dia Verdade Verdade É Ó Eu vou ensinar, tá bom? Mas você pega o bloquinho e a nota Que eu só vou falar uma vez só Quando você entrar no avião Você tem três possibilidades de se sentar Vem, linguiça Cheguei, chefinha Olha, você pode sentar na cadeira do corredor Senta, abre os bracinhos, estica as perninhas Fica olhando pros aeromoços com a cara de mais sapatinho Você pode sentar na cadeira da janela também Senta, põe o bracinho assim na janela Fica olhando nuvens, nuvens, mais nuvens Bobear, vê até um ED, quem sabe, né? Você pode sentar na cadeira do meio também Mas olha No que sentou Já abre os braços e as pernas Fica de cara feio, não fazemos nada com ninguém Ó Se a cabecinha coçar, vai com a cabecinha até lá Se a perninha coçar, vai com a perninha até lá, minha fofa Porque Se levantou pra pegar mosquito, perdeu um braço E aí foi Ih, vou roer a unha, perdeu outro braço Aí, minha filha Ou você roe a unha Ou se coça, né? Outro lugar que eu não quero, senhorita É no banheiro do avião O quê? Eu mesma já passei poucas e boas lá Quanto? Foi no dia Que a Xuxa me ligou Pra ir lá pra São Paulo Fazer o cabelo dela e da Sasha, sabe? Vem linguiça Olha Me bateu aquela dor de barriga, né? Fui no banheiro Abri o banheiro e entrei, né? Fiquei toda espremida lá, né? Porque era muito pequeno o espaço Aí, menina, tô de repente fazendo um botão do chão Que fez o maior barulho E aí? A menina fez um sursaco na minha bunda Fiquei toda... Nossa, fui pedir ajuda pro meu superior, né? Ai, meu Jesus Cristinho Me tira e traga pro seu corpo Socorro! 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 Help! Socorro! Help! Como é que saiu de lá? Ih, menina Precisou da ajuda de quatro aeromoços pra me tirar de lá de dentro Saí com marcas semidefinitivas na minha bunda E completamente depilada Quem gostou foi o meu marido, aquele danadinho Danadinho! Danadinho! Mas como é que você ficou depois disso? Ih, menina, saí com a cara mais linda do mundo acenando e desfilando ainda Tem até piscadinha pra um cara Ai! Oi! Que que foi, Brad? Brad! Aí, Brad! Vai com a Angelina! Vai, tchau! Tá bom, Brad! Tchau! Você dispensou o Brad Pitt! Ai, gente, ele é muito pronto! Ah! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! 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 Vai, vai!